Fala galera aqui, quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje, gurizada, estarei mostrando aqui para vocês as melhores skins criadas pelos fãs do Fortnite, né? Ou seja, concepts de skins. Geralmente eu trago aqui no canal concepts de modos de jogo e itens e tudo mais Porém hoje são conceitos criados por pessoal da comunidade de skins, né? Ou seja, o pessoal criando skins aí que não foram adicionadas no jogo, né? Porém elas podem ser sim adicionadas em breve aí no Fortnite Battle Royale, ok? Bom, já vamos começar aqui com uma skin de um usuário chamado Hexagel Que ele criou o que, mano? Skins de idosos Dá para ver na imagem que seria um senhor e uma senhora É tipo o conjunto do coelho e da coelhinha, né? Tira a versão feminina e masculina No fundo da imagem dá para ver que ela é roxa, né? Serão skins épicas, né? 1500 V-Bucks Elas não tem nome, eu não achei o nome pelo menos dessas skins, né? Ele não deu o nome para elas Porém, dá para ver que o senhor está segurando uma bengala Ou seja, a picareta seria uma bengala, tá ligado? O conjunto de picareta com essas skins Eu achei bem interessante, bem detalhado essas skins É claro que elas não combinam com o pessoal de guerra Por exemplo, idosos, tipo, numa batalha Não combina Mas esse jogo, tipo, tem skins que também não combinam Então eu não duvido de nada, tá ligado? Mas foi bem criado aí pelo Hexagel, então Tem méritos para ele, ok? Bom, a segunda skin aqui, mano Foi criada por um usuário chamado SelserFX O nome da skin é Flavor Town Eu gostei muito dessa skin Não só pela beleza, mano É uma skin bem bonita É simples, mas bem bonita, né? Não é aquelas coisas Nossa, que skin maravilhosa Porém, seria uma skin incomum Ou seja, ela custaria apenas 800 V-Bucks, mano E ultimamente, a Epic Games Está adicionando só skins épicas e lendárias, praticamente, né? A maioria das skins que estão sendo lançadas São muito caras, né? E eu sei que tem muita gente que não consegue comprar muitos V-Bucks uma vez Então uma skin incomum nova Não seria ruim E ela é bem bonitinha É uma skin daorinha, tá ligado? E ela iria vir também com uma picareta Que se chama Moss Stick ali Como dá para ver na imagem, ok? E eu gostei bastante dessa skin Pelo conjunto todo, né? E tudo mais Bom, agora a terceira skin Eu achei bem bacana também Só tem skin bacana, praticamente, né? Que o nome dela é Greasy Head É muito parecida, né? Com o Tomato Head Que já tem no Fortnite, né? Que foi adicionado recentemente Que é inspirado naquele tomate da Cidade dos Tomates E essa skin, Greasy Head Dá para ver, né? Nitidamente que é uma skin inspirada Na cidade de Greasy Grove Ou seja, na cidade de Bosque Gorduroso, né? Então ela teria a cabeça de um hambúrguer E teria uma mochila também de refrigerante O nome seria Big Slurp E um Tato Fry, né? Como uma picareta ali Eu achei muito interessante essa skin Lembrando, mano Para quem não sabe A skin do Tomato Ela não foi só inspirada Na cidade de Tomate, obviamente Como foi inspirada Na concept de um usuário da comunidade Então ele que deu a ideia Já faz um bom tempo De criar uma skin da cidade de Tomate lá Claro que não é a mesma Tecnicamente igualzinha, né? Que está no jogo Porém, foi inspirada, né? E essa aqui do Greasy Head Eu achei bem bacana, mano Eu não duvido Eu juro para vocês Eu não duvido Que seja adicionada no jogo Uma skin Com a temática de Greasy Grove, né? Do hambúrguer e tudo mais E lembrando que essa skin Foi criada pelo usuário Chamado Lazy Vlad E ele não só criou Essa skin do Greasy Head Como ele criou Outras skins muito daoras, mano Essa aqui também The Death, né? Que seria a morte Bom Essa aqui Eu achei bem bonita Ela iria vir, né? Com uma mochila Que se chama O Livro da Morte E também com a picareta Que é Green End, né? Que seria parecida Com aquela foice Que veio no Halloween E tudo mais Eu achei muito interessante Essa skin Bonita Porém É muito parecida Com o Corvo, né? É muito igual Muito idêntica Fora que a picareta É a foice, né? Então também é inspirada Na foice Que já tem no jogo Eu acho que não seria adicionada No jogo Pelo fato de ser muito idêntica Ao Corvo, né? Claro que o rosto muda Mas é muito parecida Todo o conjunto da obra Então Eu não voto assim Muito nessa skin Mas é bem bacana Então Belo trabalho aí Do Lazy Vlad E ele não para por aí, mano Ele também criou Essa skin Que se chama Mr. Liyama Essa aqui sim Que eu gostei bastante Como dá pra ver na imagem É muito parecida, né? Com aquela picareta Que já tem de Liyama No jogo A cabeça é praticamente Igual, né? E essa skin Iria vir com um conjunto completo Ou seja Picareta Asa Delta E também mochila A mochila, né? Seria o nome Mr. Sloot Que é o que? São os materiais do jogo, né? Metal Pedra E madeira Eu achei bem estranha Essa mochila Pra falar a verdade Mas pelo fato De ser uma Liyama Skin É pra combinar Com os luxos do jogo, né? Porque vocês estão ligados Que a Epic Games Tem alguma coisa Relacionada com o Liyama, né? E tudo mais E a Asa Delta Seria o Balão Eu achei muito da hora Essa ideia do Balão E a picareta Ou aquela Liyama, né? Que seria um taco, né? Digamos que pra quebrar Uma pinhata, né? No caso a Liyama Seria uma pinhata também Mas é claro Que já tem uma picareta Idêntica a essa skin, né? De rosto A picareta lá da Liyama Então Eu não sei A Liyama, Unicorn Eu não sei É a mistura dos dois, né? Enfim Essa skin eu achei bem bacana Pelo fato de ser uma Liyama Que a Epic Games Tem alguma relação com Liyama, né? E também tem um rabinho, tá ligado? Tem um rabinho E uns detalhes ali Na parte de baixo Que eu achei bem bonitinhas, né mano? Eu gostei dessa skin Pra falar a verdade Agora tem uma skin Bem diferenciada A ideia do usuário Chamada Hex Drowls Ele criou uma skin De um lobisomem E como dá pra ver na imagem O fundo dessa skin É vermelho Ou seja É uma raridade Que não existe no game, né? Então com 0 kills Dá pra ver que o personagem Ele é padrão Ele tem uma roupa preta É bem bonitinho até Com 0 kills Tem até uns detalhes ali, né? Tem um rasgadinho ali na blusa De sangue e tudo mais Já com 3 kills Dá pra ver que ele já Surge uns pelinhos ali no ombro Fica mais com os olhinhos vermelhos Já tem os dentes afiados E acima de 5 kills, né? Quando você já mata 5 kills Em uma partida Ele já fica o lobisomem completo, né? Totalmente peludão Cabelo muda Já fica com as garra Com as unhas Muito louca E eu achei essa skin Muito interessante Pelo fato dela mudar, né? Conforme as kills Que você vai fazendo na partida, mano Comentem aí o que vocês acharam Dessa skin diferenciada Digamos assim, né? Que ela muda Conforme o tempo vai passando Que eu gostei bastante Eu gostei bastante Tomara que seja Simples até Da Epic Games Fazer uma skin assim Porque, né? Se for muito difícil É claro que eles Não irão trazer Para o game, ok? Seguindo aqui adiante Agora falando de outra skin Que foi aí dessa vez Inspirada, né? Numa imagem encontrada No Fortnite mesmo Como vocês podem ver Na imagem Tem uma imagem De um cartoon Digamos assim, né? De uma animação E um dos container Lá naquele depósito De container Que tem no jogo, né? Aquele local Eu não sei se a Epic Games Se inspirou em alguma coisa Para fazer essa imagem Porque esse rosto É um pouco familiar Mas eu não estou lembrando, né? Se for alguma coisa conhecida Eu não estou lembrando Mas enfim Eles colocaram, né? Essa animação Esse desenho Aí em um dos container E um usuário Chamado Xbox One Blows Ele criou uma concept Inspirada nessa imagem Do container Que é o que, mano? Tem o rosto aí Desse cara, né? Que está no container Que vem também Com uma mochilinha E junto nela Tem um skate E uma picareta, né? Que seria o que? Uma placa de pare Pintada de amarelo Com um sorrisinho Achei bem daverinha Essa picareta Bom, para falar a verdade Essa skin Eu achei bem Tipo, idêntica Até a imagem da skin Com a que está no container Porém, mano Achei meio bugada Essa skin Achei muito estranha E eu acho que não vai combinar Com o jogo Sinceramente Eu achei muito bem feito, né? O cara fez uma skin Muito bem feita Então parabéns para ele Mas para mim Ficou meio bugado Acho que no jogo Ia ficar estranho até demais Tá ligado? E ela seria da classe épica, né? Pelo fato de ter um fundo roxo Então seria 1500 V-Bugs E agora, mano Uma skin que eu curti Demais, demais, demais Demais, mano Que eu guardei aqui Para o final do vídeo, né? Que é a skin do Hellboy Olha que da hora, mano Foi criada pelo usuário Chamado Hexagel também É o mesmo lá Que fez as skins dos idosos, né? Que eu apresentei no começo do vídeo E, mano Essa skin acho que foi a minha preferida Eu... Mano, mano, mano Não tem nota para dar essa skin Eu achei insana demais Vocês sabem que já existe A skin do anjo, né? No Fortnite A skin do anjo E por que não ter uma skin do demônio? Olha que da hora Essa skin do Hellboy, cara Eu achei insana Ela seria da classe lendária Obviamente, né? Porque olha a beleza dessa skin É muito bem detalhada Eu achei que combinou demais Com o estilo do Fortnite E, mano, as asinhas ali Ah, eu curti muito essa skin É a minha preferida de longe Dessas aqui que eu apresentei no vídeo de hoje Porém, é claro que a maioria Eu também gostei, tá ligado? Enfim, mano, deixe sua opinião Nos comentários a respeito Dessas skins criadas pelo pessoal da comunidade Lembrando, né? Como eu falei A skin do Tomeito Foi inspirada numa skin, né? Que um usuário da comunidade fez Então não se pode duvidar, né? Que a Epic Games Estará trazendo novas skins Inspiradas também No pessoal da comunidade Porque essa do Hellboy Na moral Na moral, mano Eu curti muito, cara Até quando eu li a imagem Eu fiquei Meu, mano Não é possível Não é possível, mano O cara criou uma skin do Hellboy Ficou insana Demaciado, né? É claro que Acho que a Epic Games Não colocaria o nome Hellboy Pelo fato De ter direitos autorais Acho tudo mais, né? Mas com outro nome Talvez com os detalhes diferenciados Ficaria insano demais no game, né? E é claro que a classe Seria lendária, né? Comente aí sua opinião Qual foi sua skin preferida Aqui no vídeo de hoje A minha sem dúvida nenhuma Como eu falei agora Foi do Hellboy Mas tem outras também Muito bacanas, né? E se você gostou Desse estilo de vídeo aqui Falando das concepts De skins Eu posso estar trazendo A parte 2, beleza? Porque pra fazer esse vídeo Eu procurei vários concepts, né? E eu achei muitas Muitas e muitas É claro que nesse vídeo aqui Eu coloquei apenas Algumas, né? Para não durar muito o vídeo Mas eu achei outras skins Aí muito bacanas Que eu queria mostrar Pra vocês também Então se vocês gostarem Desse estilo de vídeo Já deixa o like aí Pra eu saber, né? Se eu trago a parte 2 ou não E também comente aí Alguma ideia que você tem De skin Para ser adicionado no jogo, né? Ou seja Ah, tinha uma ideia De colocar uma skin assim Assim, assado E tudo mais Então comente aí Que eu vou ficar bem feliz De ler a sua opinião Ou a sua ideia, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like Que não custa nada E me ajuda muito, beleza? Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui 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 Fui